Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Tear Chique. Hoje, eu vou estar trabalhando com o Tear Afegão. E eu vou ensinar vocês como montar os pontos de forma paralela neste Tear, tá? O Tear Afegão, ó, é esse Tear aqui, que ele tem um formato de um S, ó. Então, ele vem aqui e chega aqui, ó. Ele tem um formato de um S. Então, você pode trabalhar nele de várias formas, tá? Você pode trabalhar de forma paralela, igual o Tear de pregos, tá? Um prego na frente do outro. Você pode trabalhar nele de forma linear ou de forma circular. Esse Tear, ele tem um adaptador, um pino, que corre por toda a sua extensão aqui interna, ó. Então, se você, por exemplo, colocar o pino aqui, eu não tô com ele aqui agora. Então, se você coloca ele aqui, por exemplo, aí você consegue trabalhar, ó, só nesses pregos. Porque vai ter um pino aqui no meio, no meio desses dois. Aí, você trabalha de forma circular. Pra fazer um gorro, pra fazer uma meia, pra fazer uma luva, ou qualquer outro tipo de trabalho na forma tubular, né? Que vira um tubo. Então, aqui a gente tem o formato circular. Se você quiser fazer um outro trabalho, né? Que seja só reto, plano, você tem a opção de forma linear, só usar os pinos da parte de baixo. Ou de forma paralela, igual o do Tear de pregos. E você pode estar utilizando os pinos de cima com os pinos de baixo. Ok. Mas, como que a gente faz pra montar os pontos neste Tear? Porque, se vocês perceberem, tá? Ele tem uns pinos de cores diferentes, ó. Esses três aqui. E vários outros. Principalmente, nesta parte que dá a volta, ó. Ele tem uns pinos coloridos. Já nesta outra parte aqui, ó, que é reto, ele não tem pino colorido, tá? Ó, só nessa parte circular do lado de fora. Por que que ele tem esses pinos coloridos? Vou explicar pra quem não sabe, tá? Quando a gente trabalha de forma paralela, um prego, né? Um pino precisa estar de frente para o outro. Paralelo ao outro, de forma bem certinha. Então, ó, esse aqui, esse pino número um, ele está paralelo com esse pino número um. Então, você vai trabalhar nos dois, ó. Esse pino número dois, ele tá paralelo com esse número dois. Então, você vai trabalhar nos dois de cima e nos dois de baixo. Esse número três, ele tá paralelo com esse número três de baixo, ó. Mas esse número quatro de cima, ele não tá paralelo, ó. Ele fica assim, ele fica na transversal. Então, você não vai usar o pino vermelho de baixo. Você vai pular ele e vai deixar que o quarto fique paralelo com o quinto. Certo? E aí, você continua. Esse aqui de cima, tá paralelo com esse. Esse daqui, tá paralelo com esse. Já esse daqui, não fica paralelo. Ele vai ter que ser paralelo a esse. Então, você vai pular esses pinos. Deu pra vocês entenderem? Então, ó. Eu vou montar aqui o meu trabalho pra vocês verem como que eu faço, tá? Vou utilizar qualquer fio aqui, se quer um barbante, tá? Então, você, ó. Faz um nó corrediço. Coloca ele, pode ser aqui, 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 tanto faz, tá? Vou colocar ele aqui, ó. E começa a fazer a sua montagem. Vou vir aqui, ó. Igualzinho a gente faz no tear de pregos, tá? Você vem aqui, ó. Pega o de cima com o de baixo, ó. Aí, pegando os pontos assim, ó. A hora que você chegar nesse, você vai pular o vermelho. Vai pegar o azul. Ó. Vai pegando só os azuis. Vai pulando o vermelho, ó. Você não usa o vermelho. Opa. Esse aqui eu pulei, ó. Não usa o vermelho, só os azuis. Entendo? E vai fazendo isso até a quantidade de pinos que você desejar. Feito isso, você vai agora montar ele direitinho, ó. Completar a montagem. Eu vou montar com as agulhas de crochê. Tem um vídeo aqui no canal que ensina como montar sem a agulha de crochê. Daí, vocês montam da forma que você desejar. Eu vou fazer dessa forma aqui, a forma tradicional que todo mundo sabe. Então, ó. Você vem aqui, pega os dois primeiros. Puxa ele aqui, ó. Faz uma argolinha. Depois, passa por baixo dos outros dois fios. Puxa também e faz uma outra argolinha. Passa uma argolinha dentro da outra. E vai fazendo isso, ó. Igualzinho a gente faz no tear de pregos. Tá? Quem não souber fazer, pode... Tem um vídeo aqui no canal que ensina no tear de pregos, tá? Também. Mas aqui eu já tô ensinando, então, acho que vai ficar super fácil. Então, você vai passando aqui os pontos. Tá vendo? Vai pegando de dois em dois. Vai passando um por dentro do outro, ó. E aí, sobra esse fio aqui. O que que a gente faz? Igualzinho no tear de pregos, ó. A gente tira daqui, passa ele por dentro da argolinha, ó. Feito isso, ó, a gente amarra. Certo? E o nosso ponto está montado, ó. E aí, você pode escolher o ponto que você desejar e começar a tecer. Ok, tem gente que tem bastante dificuldade pra tecer de forma linear nesta parte circular, ó. Que essa parte é mais viradinha. Forma um círculo. Não tem problema. O que que a gente faz? Tem dificuldade pra tecer aqui? A gente simplesmente tece na onde a gente acha que é mais fácil, tá? A gente tem que sempre aprender a fazer a forma que a gente mais gosta de fazer, a forma que é mais fácil pra gente. Cada um tem uma forma, né, de tecer, entendeu? Então, tem bastante pessoas que gostam de tecer nessa parte do círculo, né? Mas tem pessoas que não gostam de tecer nessa parte, encontram bastante dificuldade. Então, ela pode simplesmente trabalhar nesses pinos do meio, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Nesses pinos aqui do meio, ó, ele é reto. Então, ele não tem os pontos vermelhos. Você não precisa ficar pulando, tá? Você simplesmente faz assim, ó. Vou escolher. Bom, aí você pega um nó corrediço, você pode pôr ele aqui em cima, ó. Nesse primeiro pino. E começa a fazer a sua montagem, ó. Quem tem dificuldade de trabalhar com ele nessa parte mais arredondada, pode trabalhar nessa parte aqui, ó. Certo? Tá vendo, ó? Você pode trabalhar nessa parte. E aí, você faz a mesma coisa. Você monta todos os pregos até chegar aqui. Chegando aqui, ó. Deixa eu montar pra vocês. Vamos contar aqui se tá certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É esse aqui, ó. Então... Venho aqui, ó. Pego os dois. E vai passando, ó. Pode ser que a gente tenha mais facilidade, né? Que algumas pessoas tenham mais facilidade de tecer nessa parte. Porque como essa parte é reta, não tem os pinos coloridos, então, a pessoa não se confunde na hora de montar, principalmente, um ponto mais elaborado. Tá? Feito isso, ó. Aí, você pode pegar esse aqui. Ó. E amarra ele aqui. Ó. E o ponto tá montado, ó. Em dez pinos. Aí, o que que você vai fazer? Vai baixar os pontos aqui, ó. Ah, eu quero trabalhar no ponto meia, que é o ponto que todo mundo normalmente aprende primeiro, né? Então, você vem aqui, vai pegando, ó. Um prego sim, um prego não. Um prego não, né? Um pino. Vai pegando um pino sim, um pino não. Depois, você volta, ó. Ó. Esse é o ponto meia. E aí, você vai tecendo, ó. E o bom é que ele tem esses, essas aberturinhas aqui no meio, facilita muito na hora de você trazer o ponto pra frente, ó. E aí, ó, feito isso, é só você baixar os seus pontos e continuar tecendo no ponto meia ou qualquer outro ponto que você desejar, tá? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês pra eu saberem que vocês gostaram, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se inscrevam no canal. E um forte abraço. E até o próximo vídeo.